Simbora, Gazeta! Simbora, galera! Música Música Jogo, 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 j Agora eu fiquei até... Deixa eu respirar um pouquinho antes de apresentar a todo mundo. Que turma deliciosa. Estou aqui com o Carlos Mariano também. Bem-vindo. Obrigado. O nosso glube. Que coisa boa. A Gisele Arante também, a outra glube. Bem-vinda. Tudo bem? Que coisa boa. Estou com a Mari também, Mariane. Sua linda. Bem-vinda. Você, bem-vinda. E a Mara também, né? Que já esteve no Revista há um tempão. Saudades. Saudades também. Bem-vinda de volta. Uma coisa boa ter você aqui. Vocês, revendo muita gente querida. Olha. A gente recebeu vocês todos aqui. Gabriel. Estava comentando já aqui nos bastidores, gente. O Gabrielzinho, ó. Lá de 5, 6 anos de idade. Pá, bombando aqui. O que pega é isso, né? Calma aí, calma aí. Todos nós somos mais velhos do que todo mundo. Não tem problema. A gente está aqui, ó. Nivelado. Tem que ter uma galera que trabalha com a gente que a gente tem que ficar explicando certas coisas pra eles. Exato. Porque a gente não fala a mesma língua, né? Exatamente. Do programa de infantis, né? Os mais novinhos, né? Os mais novinhos. Cara da galera. Mas foi uma época tão rica, né, gente? Anos 80, anos 90, em termos de criação de conteúdo e produtos infantis. Foi riquíssimo demais. E isso traz... O interessante é que ficou imortalizado. Não são produtos que, com o tempo, eles acabaram. Tanto que essas músicas, a gente canta, os nossos pais cantam e as regravações não acabam, né? A gente ouve até hoje. E as músicas colocam pra os pais cantarem, né? Pros filhos. Os pais colocam pros filhos cantarem. E aí tem muita gente que chega e fala assim, poxa, mas você curtia muito. Eu falo, como? Você tem 20 e poucos anos. Impossível. Eu imagino que o papai e a mamãe colocavam nas testinhas e tal. Então isso rola até hoje. O Treino da Alegria tem essa força, né? E hoje em dia, quando vocês saem em shows com o grupo completo, como que é o público? É da galera que era criança naquela época? Tem crianças? Na verdade eu fazia, eu sempre com os meus shows, eu terminei a minha carreira autoral em 2017, mas eu continuo fazendo shows anos 80. Ok. E eu sempre fiz, nos meus shows, mesmo com a carreira autoral, eu fazia o Treino da Alegria. Eu sempre cantava o Treino da Alegria. Então assim, era uma coisa impressionante. Então agora com a Patrícia Marques, a gente fazendo o Treino da Alegria Celebration, eu e ela, é incrível porque é só trem. Então assim, a galera fala, a gente fala, a gente vai fazer um show inteiro cantando só o Treino da Alegria? Que maravilhoso. Só o Treino da Alegria. Tem conteúdo pra isso, né? É impressionante. E tem essas festas, né? Essas festas temáticas, né? Temáticas. Os anos 80, né? Essas boates, né? Aliás, eu queria deixar, posso deixar um recado aqui? Claro. Legal. Atenção, atenção. Com o Saulo. Eu quero deixar um recado pro pessoal do Rio de Janeiro, dia 12, agora, do 7. Vou estar no Circo Voador. Vou fazer um show lá junto com o pessoal da Festa Ploc, né? Que você citou as festas. É, inclusive o Rafael e o Alex estão, né? O Rafael e o Alex também estarão lá. Essa semana. Essa semana lá, inclusive, junto com a gente. Então vai estar eu, o Luciano Nassim, o Rafael Ilha, o Polegar, né? Que eles estão fazendo o tributo ao Polegar, o Alex Gil. Uma curiosidade, tá, Gabriel? Vamos lá. Teve uma época que o Treino da Alegria gravou uma música. Aí falou, olha, Mara, você vai gravar junto. Eu me lembro até hoje. Lobisomem. Ah, eu já tinha saído. Você já tinha saído? Já tinha saído. Aí eu, na época, minha saudosa mãe, eu sempre fui meio assim, né? Ai, 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 ui, ui, ui. Sempre fui. É-meu-jeito.com.br Aí eu falei, ai, essa música do Lobisomem, resumindo. Acabei não gravando a tal do Lobisomem e a Xuxa gravou. Ô, meu Lobisomem. Aí, ó, ó lá. Galdir é muito rápido. Galdir é maravilhoso. Você lembra? Não, mas eles iam direto também no Show Maravilha. Sim. Sandy Júlio. Mas eu cheguei a fazer também o teu programa, né? Antes de sair do Treino da Alegria, eu cheguei a fazer o teu programa. E na minha carreira solo em seguida, né? Em seguida, assim, três anos depois, eu também fiz o teu programa com a música que era uma versão. Você é uma música limposa. Era uma versão do Creedence P. Walder Revival, né? Do Have You Ever Seen The Rain. Ah, eu quero saber. Gente, olha ali, olha ali. Obrigada, diretora. Vem cá, nega. E esses bonitinhos, então? Greg e... Olha o Paulinho. Greg e Grace. E Grace. Greg e Grace, meus cachorrinhos, meus pudos. Essa daí era brava, Rejane. Que delícia. Você jura? Parecia uma fofa. Ela fazia xixi em cima da mesa, Gabriel. Você tá brincando? Era. Ela já fez algum acidente no estúdio, no palco, Mara? Ou não? Não, não, não. Ela era assim, ela era o contrário do macho, do branquinho. Ela olhava pra mim e fazia... Aí, ali, essa imagem foi um feito, viu, diretora? Porque eu não me lembro da Grace daquele jeito comigo. Foi um momento só que ela teve. Ela, ah, tô na frente da câmera, não vou fazer nada. É, porque tem gente que é assim, né? É verdade. Tem gente que na frente da câmera. É, é um pouco, uma boa. Agora, é interessante porque, bom, eu tinha vontade, como era criança, de ser apresentadora de programa infantil. Por quê? Eu tinha a impressão de que vocês, eu também quero que a Mari fale um pouco sobre isso, que vocês não estavam lá só trabalhando, que aquilo era muita curtição, que aquilo era muito divertido. Óbvio que vocês tinham ali uma lista de responsabilidades, de coisas pra cumprir, que não é fácil, a gente sabe como é que televisão é. Só que eu não tinha que dançar. Mas eu tenho a impressão de que eles curtiam tanto que as brincadeiras com as crianças, os jogos, tudo, de que era tudo muito gostoso. Vocês brincavam, de fato, com as crianças? Como é que você encarava, Mari? Pra mim, a gravação do meu programa era como se fosse a extensão do meu quintal. Tá. Da minha casa. Então, na gravação, meus pais me levavam. Tem imagem também, olha lá. Você e o Rafael. O Vitinho, meu irmão, era o meu bambino, era o meu bailarino. O meu outro irmão cantava também. Ah, e todo mundo tava com isso. Então, era a minha família me acompanhando. Então, por isso que eu falo, era a continuidade da minha casa, do meu quintal. Então, eu uma criança, adolescente, junto com as crianças, era realmente uma grande brincadeira. Então, eu tava junto com, eu falo, o meu público, mas não era, era brincar também. Eu fui muito privilegiada. Eu ganhei dinheiro fazendo brincadeira, brincando com as crianças. Então, sonho de tanta gente. Nossa, e eu não esperava. Eu comecei como cantora e eu pude até um dia ter sonhado em ser uma apresentadora. Mas eu nunca pensei que isso se tornaria realidade. Como é que foi, Mari? E aconteceu. Como que aconteceu? Eu, cantando, e meu pai via que aquilo era uma coisa que eu sempre gostava. Ele ia na frente e eu, quero cantar aqui. Qualquer festinha de rua, tinha um palco ali montado. Você queria subir? Meu pai já ia na frente. Olha a fitinha da minha filha, dá pra cantar? Tá. Já subia, já cantava. E era o playbackinho sem voz, já pegava o microfone, já cantava, me apresentava. E através dessas apresentações, eu fui montando um material, gravei um LP, não tive uma festa de 15 anos. Era escolher, ou você vai ter, ou você vai gravar um LP. Ih, mas o dinheiro foi para o LP. Que legal, apresentar. Tá bem, né? Presente, foi um pai-trocínio. Que gostoso. Do meu pai. E assim foi. Esse material eu entreguei para algumas emissoras. E quando chegou no SBT, aí coincidiu. Foi aquela estrela que brilhou, porque na época estava procurando uma garota para apresentar um programa. E a sorte e a oportunidade brilhou naquele momento. E a Remy passou a lacie com Mariane. Que era o programa da Simoni. A Simoni teve o programa dela, show da Simoni. E eu acabei apresentando o programa que ela fazia. E depois eu tive o meu intitulado Mariane. E assim foi. O que começou um contratinho de três meses, acabou ficando seis meses, um ano, dois anos. E foi embora. E foi uma grande alegria. Mas o mais bonito de tudo isso e a nossa reunião hoje, no programa de vocês, Revista da Cidade, é isso daqui. Ver hoje o Gabriel falando assim, nossa, o meu Gabriel aqui dentro, a criança, está em festa, está feliz. Porque encontrou o Glubi Glubi, o Luciano, a Mara, a Mariane. E o nosso trabalho vale a pena quando a gente escuta isso. Aí pronto, acabou. É agradecer. Um dos meus primeiros bichos de estimação foi um peixinho. Ah, por que será, né? Para o nome dele. Poucas influências, né? Vamos aproveitar que a gente está falando de música. Então, Mara, você que tem uma carreira também maravilhosa. Uma coisa nova, não vou fazer que nem o Luciano, assim, um remember. Pode ser, porque eu continuo fazendo trabalho com crianças, entendeu? Eu tenho quatro DVDs, depois vou até mostrar. Que tem um cunho infantil, didático, com entretenimento. E porque criança é criança. Criança é criança, né? Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então, Mara, no Revista. Mara, no Revista. O céu é azul, a nuvem é branca. A floresta é verde, com um montão de florzinhas. Amarelo é o sol, claro é o dia. Prateada é a lua e um montão de estrelinhas. Vermelho é a maçã, meu coração é bem rosinha. No mar, o amor de Deus é colorido, é colorido, é colorido. O amor de Deus é colorido, é colorido, é colorido. O amor de Deus é colorido, é colorido. O amor de Deus é colorido, é colorido, é colorido. O amor de Deus é colorido, é colorido. O amor de Deus é colorido, é colorido. O céu é azul, a nuvem é branquinha, a floresta é verde, com um montão de florzinhas. Amarelo é o sol, claro é o dia, prateada é a lua, e um montão de estrelinhas. Vermelho é a maçã, meu coração é bem rosinha, no mar o pôr do sol é furta cor, tudo isso Deus criou. Com muito amor, o amor de Deus é colorido, é colorido, é colorido, o amor de Deus é colorido, é colorido. Oh, é o arco-íris na mão, com sete cores Deus pintou. Oh, é o arco-íris na mão, com sete cores Deus pintou. Oh, é o arco-íris na mão. Amarelo, que mensagem fantástica para as crianças, hein? É, essa letra é da minha autoria, eu fiz questão de chamar a Camilinha. Ah, gente, a Camilinha é maravilha, faz parte da sua história. É, é o arco-íris na minha, né? Claro, e foi aí que você com certeza tomou gosto e quis ir embora na televisão, né, Ká, como você tá aí até hoje, né, Linda? A Mara plantou a sementinha da televisão em mim, foi a primeira pessoa, a primeira apresentadora que me influenciou, então eu tenho, assim, um carinho, um respeito, um amor pela Mara e reencontrar a Mara hoje, porque há tantos anos a gente não se encontra. Aham, apresentaço, gente. É, é o momento de eu falar, obrigada. Coisa boa. Ah, então, por isso que eu falei, não te conheço, no meu rostinho. E a Camila é um orgulho pra mim, eu tenho muito orgulho da Camila, ela tava relembrando algumas histórias, quando ela também foi pra Argentina comigo. Ai, que demais. Quando eu apresentei o programa, e ela era a caçula, né? Ela era a chaveirinha, e a minha saudadez, a mãe falava, Camila dorme comigo. Inclusive, viu, quando ela ficou mocinha... Boa, boa. Não, não, não. Basta de dor, basta de dor. Detalhes de bastidor. A minha mãe falava, olha, Camilinha, você faz assim, assim, assim. Eu tô toda arrepiada, a região. Gente, isso aconteceu com vocês juntas, que maco, que interessante, lembradíssimo. Eu dormi no mesmo quarto que a dona Marie Leide, então, assim, ela cuidava muito de mim, e realmente, ela me ensinava, Camila, é assim que você faz, é assim que você arruma a mala, e ela me ensinou, assim. E ela, e ela era, né, a mais nova, então, era a tensão... Total. É dobrada. É a caçulinha. Aí, eu me lembro que tinha uma das meninas que dançavam comigo, que já era meio doidinha, igual a mim, né? Aí, eu falava pra mim, uma vez, eu falei pra minha mãe, ah, eu vou sair, eu vou sair, ali, amanhã você tem gravação. Não, a Camila, ah, eu vou, eu falei, não, Camila, você fica, você fica, que você não pode. Eu não ia. Você lembra? Não ia pra baladinha, não ia pra... Mas isso é o carinho e o cuidado, com certeza, que você tinha com toda a sua equipe, né? Que incrível. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Me amém. Obrigado.